Pessoal, nós estamos aqui no Concórdia. O Concórdia é a nossa pequena África em Belo Horizonte. O bloco é magia negra, é cultura afra na veia. Uma beleza o bloco e toda a cultura e todas as homenagens feitas aqui. Um dos organizadores é o Robson. O Robson é nosso pré-candidato também a vereador. E a convite dele, eu vim aqui assistir essa maravilha. Quero te agradecer, Robson, por me fazer esse convite. E eu aprender tanto. Porque quando a gente vê a cultura áfrica tão linda, ela brotando como brota no Concórdia, alegria é muito grande pra gente. Parabéns e boa pré-candidatura pra você. Vamos precisar de você na Câmara. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério. Nosso pré-candidato a prefeito de BH. Eu sou pré-candidato a vereador. E Rogério, é uma satisfação receber você aqui no nosso bairro Concórdia, pequena África, nessa homenagem. O arrastão marioto, o bloco magia negra, que traz do seu cerne a luta do povo negro. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Vamos pro carnaval. É isso aí, pessoal. Olha, com a negritude presente, com toda essa cultura, a gente pode afirmar. BH pode mais. BH pode mais.